O que esperar do Fortaleza amanhã contra o Ferroviário por essa partida importante, a volta da semifinal do Campeonato Cearense? Esse campeonato que durante algum momento aí pareceu que não aconteceria, teve um juiz aí querendo exercer, digamos assim, a sua autoridade com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de autoridade que talvez lhe convinha, né? Mas enfim, isso já está superado de certa forma e vai ter, a gente já teve o primeiro jogo, vai ter o segundo jogo agora no sábado do Fortaleza contra o Ferroviário, né? E o que esperar do Leão do Piscina nesse jogo contra o Ferrinho, ou Ferrão, né? Como queiram, né? Que de certa forma sempre foi historicamente a terceira força do futebol cearense, né? Está em algum momento aí bastante dúbio, mas pelo menos no estadual está fazendo uma campanha muito boa. É uma equipe que tem uma marcação muito boa, é uma equipe que tem uma defesa muito boa. Os defensores do Ferroviário foram muito bem na partida de ida contra o Fortaleza, mas em Fortaleza, o que a gente pode esperar do Fortaleza? Porque no Ferroviário a gente vai esperar e a gente vai ter de novo um grande comprometimento com o jogo, a gente vai ter uma equipe que defensivamente vai se portar muito bem, vai tentar fechar bastante a sua área ali para a equipe do Fortaleza, vai tentar jogar por uma ou duas bolas, mas se o Leão deixar, vai tentar ter o controle da partida, como a gente viu, inclusive, no primeiro tempo do jogo da ida, né? No primeiro tempo, o ferrinho, ou ferrão, ou ferroviário, na verdade, conseguiu sim exercer um controle ali do jogo diante de uma fortaleza que marcou a despeito de ter marcado o gol no primeiro tempo, não esteve bem no primeiro tempo daquela partida. A gente pode combinar que no segundo também, né? Mas realmente não esteve bem. Antes de continuar com esse jogo, com essa conversa aqui, eu quero falar para você que este vídeo, para vocês que já me acompanham há certo tempo, tem um patrocínio da 1xbet, que é essa casa de apostas que patrocina o meu canal, que dá uma força para o meu canal, que é importante, que você que curta o meu trabalho, né? E que gosta de uma aposta esportiva, né? Que curta também a 1xbet, que se cadastra na página da 1xbet, eu use o código promocional o AnxJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, é isso. Depositor 100 vira 200, 300 vira 600, 500 vira mil reais, né? Até o limite de 200 dólares você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom, meus amigos? E tem jogos muito interessantes aí hoje para você apostar na 1xbet. Olha só, essas dicas que eu estou dando aqui, o pessoal está levando a sério, tem muita gente ganhando dinheiro, gente. Muita gente ganhando dinheiro. Quem mais ganhou dinheiro com essas dicas foi o pessoal que apostou no empate ou vitória do Mirasol contra o Grêmio, lembra? Pela Copa do Brasil? Pois é. Então, eu falei, olha, o Grêmio não vence o Mirasol, né? Não vence. E aí, o pessoal está ganhando dinheiro, então anote essas dicas aí. Você pode até combinar uma apostinha ali na 1xbet se você quiser, mas a aposta, a comunidade é o seguinte, gente, tem que ir para uma aposta segura, né? Muito segura mesmo. Agora, isso é para quem curte uma aposta esportiva deixando muito claro. E os jogos que eu indico hoje, ó, pelo Campeonato Holandês, meus amigos, a 16 horas, é Cambu contra Ajax, né? O Cambu é um time que complica muito os jogos ali para os seus visitantes, né? Mas o Ajax pode e deve vencer essa partida. Eu diria para vocês que é o seguinte, a aposta segura aí, nesse caso, é colocar dois gols no jogo, tá? Dois gols nos jogos, para mim, ou seja, mais de um gol, no caso, né? Eu acho que a aposta segura nessa partida. O Ajax pode vencer, deve vencer, evidentemente, deve vencer até no primeiro tempo, mas a aposta segura é você colocar dois gols nessa partida, tá? A aposta mais segura. Até porque mesmo com o Ajax, mesmo com o Bayern, com o Ajax, enfim, essas equipes aí, às vezes, elas são surpreendidas porque o futebol, nós sabemos como funciona, né? O torcedor do Fortaleza sabe muito bem disso porque viu recentemente isso acontecendo com o seu grande aqui rival aí do estado, né? Que futebol prega peças, realmente, sobretudo para quem gosta de jogar com saltinho meio alto, né? Às 17 horas, vai ter Atlético de Madrid contra a equipe do Cádiz. O Atlético precisa vencer esse jogo. Precisa estar com um momento ali que às vezes vai, não vai e tal. Tá pressionado para vencer esse jogo, para mim, é vitória do Atlético. Aposta segura, vou ganhar um pouco com essa aposta segura, josa. Vai ganhar, mas vai ganhar pouco, mas vai ganhar. Empate ou vitória do Atlético. Se você for combinar, vai na aposta segura que eu tô falando. Se você quiser realmente ser um pouco mais ousado, vá no Atlético contra o Cádiz para vencer essa partida. No mesmo horário, Lille e Saint-Étane, pelo campeonato francês, né? Para mim, é vitória ou empate do Lille. E às 17h15, 15 minutos depois, vai ter, pelo campeonato português, Benfica e Vizela. Para mim, é vitória do Benfica. Então, é assim, Cambuio e Ajax, dois gols. Atlético de Madrid e Cádiz, empate ou vitória do Atlético. Lille e Saint-Étane, empate ou vitória do Lille. Benfica e Vizela, vitória do Benfica. Vai nessa dica que você realmente pode curtir aí. Mas vai lá na 1xbet, meus amigos, para dar uma força aqui para o meu canal, tá bom? Por favor, muito obrigado pela gentileza aí. Vamos fechar agora o parênteses e vai lá nesse jogo do Fortaleza contra o Ferroviário. Se der mole, o Ferrinho passa para a final do campeonato cearense. O Fortaleza não pode dar mole, né? O Fortaleza não pode dar mole. O domínio que o Ferroviário exerce em alguns momentos da partida, e isso aconteceu da ida, vem do fato de que havia um vazio ali, né? O Fortaleza não exerceu o seu papel de equipe protagonista, de equipe melhor do confronto, né? E acabou encorajando o Ferroviário a executar esse papel em alguns momentos da partida. É isso, se a equipe é favorita para o confronto, não se favorita dentro de campo, o adversário acaba se encorajando. E foi o que a gente viu na partida contra o Ferroviário, né? Então, foi um jogo que deu sono, um jogo que deu mordorrento mesmo, cansativo, e um jogo que, assim, é muito desconfortável se deparar com o Fortaleza fazendo esse tipo de jogo. A gente não está acostumado muito com isso. Na temporada passada, o Fortaleza fazia grandes jogos, e quando não fazia grandes jogos, não fazia jogo desse jeito. Muitas coisas não funcionavam. Mas essa mordorra, essa aparente indisposição, essa dificuldade de criar, situações de gol, isso a gente não via no Fortaleza. Certamente a gente tem problemas no meio de campo no Fortaleza, é uma coisa para a gente pensar, né? Que há problema no meio de campo. Eu sempre tenho visto as pessoas falando aí, a gente está precisando de volantes, nossos volantes não estão bem. É verdade, no último jogo, inclusive o Jussa muito mal, o Ronald muito mal também, mas a gente precisa falar também do cara que é a mente no meio de campo, nesse caso, o Lucas Lima, que começou a temporada sinalizando que poderia ter uma temporada muito boa no Fortaleza, mas depois disso começou a fazer os jogos ruins também. Então, o problema do meio de campo no Fortaleza passa muito pelo problema dos volantes, que não estão construindo, não estão jogando bem, mas também pelo problema do Lucas Lima. E a gente precisa, se a gente pensar objetivamente o que ocorre com o Fortaleza, a gente vai lembrar o seguinte, meio campo, criatividade e tal, no jogo contra o Pacajus, em que a equipe conseguiu ter um desempenho melhor. Quem foi um dos caras que jogou muito naquela partida? Lucas Crispim. Que inclusive já deu a entender que ele não está tão bem na temporada, e realmente não está, mas que em jogos decisivos o futebol dele cresce realmente. Então, quando o futebol dele cresce, o Fortaleza cresce de produção. Só que aí tem um problema, o Fortaleza pouco a pouco pode ficar refém, pode ficar dependente do Crispim. E isso é um perigo, porque isso não é, isso é um sinal não de grandeza necessariamente de uma equipe, isso pode ser um sinal de fraqueza da equipe. Porque se a equipe tem esse jogador não jogando bem, ou ele ausente das partidas, a equipe pode também sofrer muito e voltar a ter um jogo ruim. Então, é necessário que taticamente o Voivra encontre soluções para isso para que o Fortaleza não fique dependente da qualidade do jogo do Crispim. Porque quando ele não está bem, o Fortaleza fica muito mal também. Então, do que adianta você ter, por exemplo, um Lucas Lima além do de campo, se quando o Crispim não joga bem, o Lucas Lima também não joga? Ah, mas o Lucas Lima tem jogado um pouco com o volante e tal. Enfim, né gente, mesmo de volante, ele também tem que produzir um pouco mais. e acho que a movimentação dele, ah, mas ele está desarmando. Não é para isso que o Lucas Lima foi contratado. Para ser um cara para desarmar. Então, eu acho que o problema do meio de campo do Fortaleza é sério, passa pelos volantes, passa também pelo Lucas Lima e passa também pela dependência do Crispim. Agora, de qualquer maneira, é muito importante que o Fortaleza assuma o seu protagonismo contra o Ferroviário, que vá para a vitória. Acho que é um jogo, aliás, eu acho que o jogo anterior era jogo para 3-4-3, era o jogo, por exemplo, que dava para o Voivra fazer essa experimentação, esse teste. Ele não fez, eu não entendi. Então, nesse jogo, é um pouco mais complicado ir para o 3-4-3, porque é um modelo em que o Fortaleza não testou muito nessa temporada e arriscado no grande jogo você fazer um negócio desse. Seria até um pouco irresponsável. Poderia ser, poderia acontecer, o Fortaleza poderia jogar muito, mas se a gente pensar que a equipe não jogou dessa maneira no primeiro jogo, onde poderia ter feito isso, no jogo em que poderia ter feito isso, fazer isso nesse jogo decisivo, poderia ser um risco talvez exagerado. Mas se a gente pensar, por exemplo, a qualidade dos jogadores de frente no Fortaleza e também os problemas hoje no meio de campo, a gente precisa combinar que o 3-4-3 talvez seja algo para o Voivra realmente levar em consideração. E outra coisa, que não vá Robson para o jogo, porque na verdade o Robson fez um grande jogo quando ele voltou contra o Pacachos e fez um grande jogo e depois ele já virou uma referência para o ataque. Não, calma, vamos com calma, vamos com muita calma porque o Robson é o Robson, é um cara que pode entregar, que pode ser muito útil, mas vamos combinar que o Robson precisa ser reserva do Fortaleza, ele não precisa ser titulado do Fortaleza, ele não tem bola hoje diante dos jogadores do ataque que o Fortaleza possui para ser titulado do Fortaleza. Então jogou com o Robson no outro jogo, jogar com o Robson neste próximo jogo, no jogo contra o Ferroviário de novo o Robson como titular, fica aquela pergunta, por que contratou todo o atacante? Por que vai contratar o atacante como Romero, como Kaiser e outros se o Robson continua como titular? E a gente precisa entender, lembrar que o Robson é o cara que de fato ele vai guardar uma bola sim, mas ele vai perder algumas situações também. É um jogador que pode ser muito útil para o Fortaleza sim, eu acho que ele faz muito bem o Fortaleza inteiro no seu elenco, mas não é jogador para ser titular absoluto do Fortaleza. Então esperemos que nesse jogo ele vá, por exemplo, com o Kaiser, dê uma chance para o Kaiser, não quer o Romero que dê uma chance para o Kaiser. Aliás, em relação ao Chino Romero, uma coisa que eu sempre tenho dito, as pessoas às vezes estão se esquecendo desse ponto, talvez porque não conheça mesmo o assunto, ou talvez porque não queira falar do assunto, mas o Romero é um jogador que toda temporada ele começa com dificuldades. Sempre foi assim desde o começo da carreira do Chino Romero. E ele vai melhorando pouco a pouco, agora para ele melhorar ele tem que jogar, né? E se esses jogos tem um caráter também de teste, tem que deixar o Romero jogando, porque são jogos em que o Fortaleza pode também às vezes se dar o luxo, de amanhã não, de não ter resultados tão brilhantes assim. E sobretudo em algumas situações mesmo ganhando não ter desempenho. Então, quando vai com a equipe totalmente alternativa aí põe o Romero, aí quando vai com a equipe titular aí tira o Romero, aí não dá para entender. O Wolverine também precisa se ajudar, porque também ele não está bem nessa temporada. Não está bem na verdade em algumas escolhas, e também não está bem, na minha opinião, nas substituições, né? Então, eu acho que amanhã tem que colocar o Fortaleza para ganhar do Ofero Viário. Tem que ter fome, tem que ter disposição, porque o torcedor do Fortaleza pode até aceitar algumas situações, mas não vai aceitar nunca que a equipe não tenha fome de bola, não tenha vontade de ganhar, não tenha, sabe? Faca nos dentes, aquela coisa toda, aquela expressão que eu não gosto muito, mas enfim, sabe? É disposição para vencer, né? Porque respeitar o Ofero Viário é assim, como fez com o Pacajus. colocar gols, fazer gols, é fazer um, fazer dois, fazer três, já ganhar a partida no primeiro tempo, marcar dois gols no primeiro tempo. Esta é a forma que o Fortaleza tem que encarar essa partida. De repente, vai conseguir, por exemplo, facilitar muito o jogo se for com essa atitude. Agora, se for com aquele jogo de nhenhenhen lá que teve na última partida, aí realmente pode complicar e pode encorajar o adversário. E é muito importante no futebol de hoje que uma equipe protagonista não fique encorajando adversários menores, tecnicamente falando. A gente está com inúmeros exemplos nessa temporada de 2021 de clubes grandes que estão se dando mal por causa disso. E isto também pode afetar o Fortaleza. Pode acreditar nisso. Em algum momento, se o Fortaleza continuar jogando desse jeito, ele vai ter problemas, seja no Cearense ou seja no Copa do Brasil. Porque a coisa não está muito boa para o Fortaleza até agora. A gente está achando que está, mas não está. Começou bem, depois começou a escorregar. E tem muitos problemas ali que são mais problemas que nós vamos discutir hoje numa live. Não no meu canal, mas no canal Expresso Tricolor. às 19h30, estarei no canal Expresso Tricolor para aprofundar um pouco a análise sobre este Fortaleza atual do Rani Pabllo Voibra. Mas, por hora é isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final. Tchau. Tchau. Tchau.